O Zezé, bom pintor aí das, das, das pré-opeba, pois é, esse negócio de, 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 de furunco na polpa, berne na polpa, tem que fazer aquele pache, sabe aquele pache, é um negócio da lá na roça que eles pegam assim ó, e faz um um, 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 para um pat 영화, um É um negócio, não sei se é uma pastazinha, e põe no diabo do berne, e aquilo ali vai agindo de fora para dentro, e aquilo vai estufando, e sai aquele pulso. Aí vai aliviar, vai parar de chorar. Vem, madrô Machado, faz isso. Puxa a saco, puxa a saco, a Silvana Flore. Ô, parecidinha, língua afiada, afinada, cadê a Marigotinha? Essa aí, um dia desse trouxe, foi pão de queijo, piquira dos Goiás, lá dos ronóis, ela trouxe um filézinho de boto cor-de-rosa. Ô, Silvana Flore, muito obrigado. Ô, professora, a Marigotinha está aí, estou vendo a carinha dela em Riva. Marigotinha Marruá, agora mudou o nome dela. Ela não está podendo falar, não, que ela fez cirurgia na boca, ela trocou os dentes, ela fez cirurgia plástica, ela está bonita demais, ela tem que ficar só assistindo, caladinha. Dona Genara, cadê a Dona Genara? Dona Gerardo, Miguel, cadê? Gente, olha, e esse povo que está falhando demais, nós vai ter que dar repetência. A repetência é pior, gente, do que a gente atrasar 50 anos de vida. Dessa morte que não tem aprendizado. Vocês tem uma gente que fica lá na roça, chega lá, fica no Mielará, vem daqui, vai da cor lá, fica na varanda, fumando um pito lá de cigarro de paia, outra hora fica lá bebendo as cachaçinhas. Gente, vamos estudar, vamos estudar. Olha, eu estou vendo aqui, Dona Genara, Miguel e o Denarda, o Antes de Andes de Narda. Cadê esse povo areu? Professor, eu não vi a Maricotinha hoje, não. Eu acho que ela está doente também. Acho que ela está doente também. Não vi ela, não. Ela falou nadinha para mim. Eu estou aqui até querendo chorar também, porque eu estou com saudade dela. Ela falou que não é para mim trazer merenda, que ela ia trazer um monte de coisinha, gostosa e eu já estou com fome e não tem nadinha merenda para mim. Agora eu vou embora no Recreio. Ô, professor, ô, professor, eu acho que o Pedrozinha, ele está achando que a aula é nove horas. É, e que estava marcado para nove, passou para oito. Cadê o Cê, Pedrozinha? Ô, professor, é muito. Ô, professor, cadê a régua do senhor? Como se vale na régua aí, mas o copaio Zé Gé, que está falando que eu não tenho merda, eu não tenho merda, não, nem furungo. Quando eu era pequenininho, lá no Entrifonho, eu cortei. Só que eu cresci, professor. Eu cresci, eu estou grande. Eu não tenho mais merda, não, senhor. Ô, rato, ô, rato, ô, rato do sertão, o Pedrosa está cuidando do rato do gato nele. O chuvisco. Nós, ele, nós, nós ainda vai relevar a história de chuvisco. Caramba, que ele vai chegar. Tá vindo, o compadre Manduva, já chora, não, meu compadre. Ô, 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 Silvalino. Você está falando que o homem tem berra de furungo? Ô, o cara de queijo tem isso, não. Então, para com isso, Silvalino. E você, que tem lombriga, que vai lá nas bananeiras cagar, ela só caga lombriga. Para, ô, Silvalino. Para com isso, moço. Nós aqui tudo é igual. Lá vem a minha dama maior, a Silvane Frua, a rainha dos cordelos, a querer apaziguar. Não, olha, deixa eu, cara de queijo, chorar com razão. Ô, Silvalino, que tem mania de querer diminuir ele, se ele quis, Silvalino, um lombriguento. Ah, vai tomar uma verminosa. Ô, professore, mas é que o compadre Manduva Chá disse que depois vai me dar um queijinho, né, daquele queijo enorme que ele fez. Então, eu tenho que acalentar ele para ver se eu ganho um queijinho, né? Ah, professor, e quem morou na roça que não teve lombriga, senhor? O senhor já teve, o compadre Manduva Chá já teve, o compadre Zé já teve, o compadre, o outro compadre já teve. Uai, não briga, senhor, é o seguinte, é que a gente pega aquelas águas lá, senhor, às vezes não tem um filtro, né? Então, pega mesmo. Eu já tive esse senhor, uai, o que tem que falar? É, a gente... E cada um brigando, só se vendo, senhor. Aí a minha mãe, a minha mãe é uma santa, né, senhor? Aí fazia pegar aquelas bananonas, caturras, né? E a santa que tacava mentruz, meu, eu comia aquilo, eu ia lá na bananeira, aquela quantidade, cada um brigando, se fosse vendo. Uai, é assim que é na roça, vai. O professor, obrigado, professor. Se eu defender, se eu defender, eu também, obrigado, o professor Zivalino tá querendo pisar em mim. Essa boca de câncer, eu sou pergudido. O professor, eu quero ver se eu põe ele em cima do caroço de mim. Não é que eu sou malo, não, mas... Ele tá ajudinho em mim, professor. O Zivalino, e o companheiro aí também, no bisome. O companheiro, ele no bisome, fica aí, e transforma, bebê, Zivalino. Ô, Zivalino, eu lembro, eu vi a fotinha do seu sítio, tem muito ganso, tem muito pato, tem muita galinha, tem pé de mamão. É, faz um chazinho aí pro mandorvachá. Mandorvachá não, mandorvuchinha, né, que ele é pequenininho, tadinho. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o ganso, tirar a barriga, abre tudo que estiver dentro da barriga do ganso, é fé, fica um guiné, põe no vidrinho, sacode, sacode, mata a berna, mata a lubrinha, mata tudo. Vai ficar de novo.